Estamos aqui em Consumente, onde conhece Luanda, mas nesse momento a área mais preocupante é o município de Camargo, onde há violações, os tráfegos, principalmente tráfego de droga, tráfego de língua está muito alto. Eu, pessoalmente, com o vosso comandante, selecionei três agentes. E queremos pedir aos camaradas resultados. Bom trabalho! O que é a coisa do vídeo? Estou com o vídeo. Não gravamos de qualquer coisa. Fiquem calme, a polícia! Pessoal, só vamos! Corre, 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 vamos! Aplausos 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 Ah! 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 Ah!